O Piauí continua se reforçando para estrear bem na Copa Piauí. E a última contratação foi do zagueiro Ian Cleito, que atuava no futebol português. Sendo muito bom, acho que tem muito a crescer aqui. E estou ansioso para começar a jogar. A última experiência foi em Portugal? Sim, sim. Eu joguei nove meses no Torizense de Portugal. Foi uma experiência muito boa. Aprendi muitas coisas lá e se eu puder passar para os meus companheiros, se eu tiver essa oportunidade, eu vou passar para eles. Ele já jogou no futebol carioca, no friburguense e também em Portugal. Agora vai defender o Enxugarrato e diz estar confiante em uma boa participação. A vaga no time a gente conquista no trabalho, dia a dia, com humildade, devagarzinho a gente consegue. Esse momento do futebol do Piauí, como é que tu está avaliando? A turma está tentando reerguer os times. Nunca tive oportunidade de conhecer esse futebol. Estou vindo para cá agora e eu acho que é uma experiência muito boa. Acho que tem tudo para crescer esse futebol aqui.